Após uma onda de violência e vários homicídios registrados no município de Pinheiro, as equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar, Força Tática, GOI e outras equipes realizaram uma operação no município na noite do último sábado. Isso daí é a forma que a Polícia Militar, o comando desse batalhão, junto com o comando da Polícia Militar, o secretário de Segurança, achou para dar a resposta para a sociedade, para o cidadão, que a Polícia Militar está sempre presente para debelar qualquer tipo de desordem em nosso município. Uma onda de violência envolvendo facções criminosas que deixaram a população amedrontada. Vários homicídios, troca de tiros foram registrados ao longo das semanas. A operação começou por volta de 21 horas, quando o policiamento já se preparava para entrar nos bairros. Várias instruções, dada passo a passo, como seria feita a operação. Uma operação que visa combater a criminalidade do município e trazer novamente a sensação de tranquilidade. O objetivo dessa operação é justamente dar a tranquilidade, a sensação de segurança ao cidadão, e também saturar a área com abordagens em todos os locais, os locais onde tivemos problemas de facções, de confronto de facções. Todos esses locais vão ser saturados e abordados com o objetivo de capturar esses elementos. Mais de 30 policiais na operação, com um único objetivo. O capitão, após orientar os policiais, fala à nossa equipe como vai funcionar a operação e quais os bairros que serão percorridos. Hoje contamos com o reforço do policiamento, devidamente remanejado pelo comandante-geral e Secretaria de Segurança, através do governo do estado do Maranhão. Então, o policiamento hoje tem o objetivo de saturar toda a região de Pinheiro. Certo? Então, ficarão, a priori, duas viaturas por cada quadrante dividido aqui dentro da cidade de Pinheiro. Então, desde a região da Bulbalina, Bairro 7, Floresta, Dona Soares, Área Central, toda a região da área central de Pinheiro e adjacências serão contempladas por esse policiamento, que visa coibir esses recentes ataques de criminosos que têm afrontado aí. Essa operação, nós estamos utilizando todo o nosso efetivo disponível e ela começa hoje e não tem dia para acabar. Vai acabar enquanto nós acharmos que já está o cidadão, a cidade, em uma tranquilidade, voltada à normalidade. A cidade, em uma situação de limbo, que é uma situação de limbo e a cidade, em uma situação de limbo e a cidade, em uma situação de limbo. A cidade, em uma situação de limbo e a cidade. A cidade, em uma situação de limbo.